E aí plantava muita horta, né? Era um tempo até bom, o tempo da seca era mais difícil, das águas, era mais difícil. Ah, era remédio, fazia chá, tinha um farmacêutico aqui que era sorar, só as tofas, então eles receitavam, mas morria a míngua, né? O câncer mesmo, acho que morreu muita gente de câncer, ninguém sabia o que que era, né? Era esses remédios mesmo, para infecção, né? A maleita era uma coisa horrorosa aqui, né? Que dava demais, eu mesma quase morri com maleita. Aí eles ficavam na gente, e eram essas coisas assim. Foi a dona Luzia Aranha, foi a dona Rosária aqui da Guarimpa, e eu ganhava em casa com parteira mesmo. Meu primeiro filho nasceu com cinco quilos e meio, não tinha jeito de nascer mesmo, né? Grande, né? Grande, né? Um massa de ontem, de ver. Deu trabalho para nascer? Até fazer cesárea não nascia não, né?